Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história de uma formiga especial. Quem escreveu foi Márcia Honora, mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? A vida era agitada no formigueiro que ficava no quintal da família Silva. Dona Maricota era uma formiga muito respeitada na colônia onde morava, pois já estava para nascer o seu filho número 543. Para ela, todos os filhos eram muito importantes, pois seriam futuros trabalhadores do formigueiro. Maricota acompanhou o romper do ovo do seu filho Danilo num dia de sol. Todos os outros filhos comemoraram o nascimento de mais um irmão. Danilo e Dona Maricota ficaram alguns dias na maternidade do formigueiro, mas o descanso não poderia demorar muito, pois o inverno já iria começar. Alguns dias depois do nascimento de Danilo, Dona Maricota já estava pronta para ensinar a ele o seu trabalho, quando percebeu que o filho não enxergava bem. Danilo tinha muita dificuldade de locomoção, batia em muitas árvores e machucava-se várias vezes. Dona Maricota ficou muito triste, mas havia muita coisa para ser feita. Não podia perder tempo. Danilo precisava da ajuda dela. Para Danilo aprender a andar sem se machucar, foi indicado que ele tivesse uma bengala para lhe ajudar na locomoção. No começo foi difícil, mas todos se empenharam e Danilo iniciou um treinamento com a bengala. Agora que Danilo já havia aprendido a se locomover, era muito importante que ele pudesse ajudar no sustento do formigueiro. Ele também precisaria contribuir com o seu trabalho, mas como ele poderia fazer isso sem enxergar? Acontece que as formigas se locomovem usando o olfato. O cheiro deixado no chão pelas formigas é um guia para a formiga que vem em seguida. Pensando nisso, Danilo sentiu-se com sorte, pois tinha um olfato muito desenvolvido. Sua visão era diminuída, mas seus outros sentidos eram aumentados. Danilo aprendeu a usar a bengala para formigas cegas com facilidade e agora estava em treinamento de olfato. Seus muito irmãos lhe ajudaram bastante. Danilo estava treinado e agora preparado para ajudar no sustento do formigueiro com o seu trabalho. Seria complicado conciliar a bengala, usar o olfato e carregar as folhas, mas a preguiça era uma palavra que não existia no dicionário de Danilo. Danilo tinha uma vida igual ao de outras formigas do seu formigueiro. Durante o dia, todos trabalhavam para o sustento do formigueiro e, à noite, sempre frequentavam os bairros oferecidos pelos grilos, os seus vizinhos. Danilo dançava a tango muito bem e as formigas faziam fila para dançar com ele. Danilo trabalhava e tinha suas obrigações no formigueiro, como todas as outras formigas. A falta de visão era compensada pelo seu ótimo olfato e sua força de vontade de não desistir nunca. Muito bem, Danilo! Muito bem, Danilo! Que formiga especial! Gostaram da história? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!